Por isso a gente, por amor em mim Por você, nós é na violência, eu vou gravar ação Por você, eu sou o primeiro amor Ação do ano é tudo, tudo, pelo Por amor em mim Por você, eu mais desejo Por você, eu sou o mesmo, como um banjo Se me cura, todas as bêbidas Se me cura, eu quero que tu dizes Por você, eu vou gravar ação 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 Por você, eu vou gravar ação